Hoje não tem mais samba, nem alegria, nem poesia, Hoje é só o dia a dia, ontem era harmonia, alegoria e bateria, Hoje é só o dia a dia, pra que tanta euforia, Se após a folia, resta agonia, De tirar a fantasia, e encarar a vida, Dia após dia, hoje não tem mais samba.